Música Saudações meus guerreiros e minhas guerreiras, como é que vocês estão? E hoje nós temos o anime mais estranho que eu já vi Eu pensei que seria um anime cotidiano, legalzinho Mas um anime normal, mas não, é um anime soju, assim, bem diferente É bem diferente o negócio Esse anime acontece uns bagulhos muito zoeiros e muito aleatórios Penso que o público-alvo desse anime é mais para as guerreiras Mas, vamos analisar ele aqui Mas vamos analisar essa coisa que eu nunca tinha visto antes Eu não sei como que essa coisa deu nota 8.4 no MyAnimeList, né? Mas, né? Eu sou o Nashi e você está no Nashi Academy Haruhi é um garoto pobre que ganha a única bolsa de estudos Oferecida anualmente pelo colégio Ouran High School Este colégio é para alunos podres Podres, você sabe o que é podre? Tá tipo, tá apodrecendo de tanto rico, entendeu? O cara tem tipo uma casa, até o pau dele deve ser de ouro De tão rico que é o povo que é desse colégio Então, Haruhi é tão pobre que nem o uniforme tem Mas ele não está nem aí Ele usa um jeans qualquer só da simplicidade do seu ser Ao chegar no colégio Ouran, numa tarde Ele procurava um lugar tranquilo para estudar Ah, menino estudioso! Então, ele acaba achando uma sala de música Supostamente vazia e quieta Onde ele conhece o Host Club Então, ele fica apressado a sair dali Pois tinha entrado em um lugar errado E acaba quebrando um vaso Em valor estimado em 8 milhões de ienes Por causa desse acidente E por ele não ter a mínima condição de pagar Por esse prejuízo, né? 8 milhões de ienes O cara é pobre que o tadinho dele Ah, poxa, coitado Ele é obrigado a trabalhar para o Host Club Meu caramba Segundo um dos integrantes do clube Para Haruhi pagar a dívida Ele terá que trabalhar para eles Até a sua formatura no colégio Então, Haruhi vira o cachorrinho do Host Club Fazendo pequenos trabalhos para eles Até que os meninos do clube Percebem em Haruhi um enorme potencial Para ser um podrinho de rico Que nem eles E para conquistar as garotas Então, eles começam a ajudar Haruhi A conquistar as garotas E fazer um charme com as garotas ali do lugar Esse enredo é muito louco E basicamente é isso, né? Mas ele é muito doido Ele é bem aleatório Bem comédia E bem estranho E tem umas surpresas lá Que eu nem vou dizer aqui Porque senão isso é um grande spoiler Mas Para você que é acostumado Ou acostumada A ver animes Normais Você pode achar um pouquinho estranho também Mas é um estilo de anime bem diferente Depois eu falarei mais sobre isso No final deste vídeo Ok? Tem personagem principal demais Nesta bagaça Então vamos começar Haruhi Fujioka Ele é um garoto, né? Um garoto Com certeza Que quebra o vaso E fica todo lascado, né? Tendo que trabalhar no clube Dos playboyzinhos Ele é bem simpático E bem simples Tamaki Suo Ele é o fundador Do Ouran Host Club Louro Olhos Violeta Vive no mundo da lua Arde de madeira infantil O que o torna um pouquinho engraçadinho Ele é bem sincero E inocente Ele é sempre muito gentil E ajuda os outros Sempre que possível Kiyoya Otori Tem aspectos manipuladores Para proteger o clube E é capaz de fazer qualquer coisa Pelos seus amigos Ele é muito calmo Nunca perde a sua classe E mal altera o seu tom de voz Ele é muito rico E muito inteligente Ele faz com que as pessoas pensem Que ele é o que Só faz coisas Em troca de alguma coisa Hikaru Hitachin E Kaoru Hitachin São gêmeos quase idênticos E fingem Eles fingem ter um romance Entre si Para agradar as garotas Aquela coisa bem louca Os irmãos Hitachin São como uma dupla dinâmica Que prega peças em todos Porém eles respeitam Demais O Tamaki Mitsukuni Hanin Nozuka Eita nome dificinho Ele é um garoto Faixa preta em judô e karatê Que é apresentado por Tamaki Como Loli Shota Type Ele tem uma aparência De uma criancinha Ele está no último ano Do colegial Ele tem uma vozinha De um bebê Nossa O cara está no terceiro No ensino médio E tem Uma voz de bebê Ele é muito simpático Gentil E emotivo Como um verdadeiro bebezão Sempre tem o seu coelhinho De pelúcia Consigo E ele adora comer doces Ele é mais conhecido Pelo apelido de Ronen Que significa querido E é possível Que esse personagem Sofra da doença De puberdade Atrasada Porque ele está no terceiro No ensino médio Ele é pequenininho E tem voz de criança A voz dele A voz desse Nossa A voz Ai meu Deus A voz desse personagem É muito louca Mano É muito louca É em Vocês vão ver Vocês vão ver Os personagens Como vocês podem ver Já são bem diferentes Eles possuem suas próprias características Com algumas padrões Mas a maioria possui Suas próprias características Mas não deixam de ser Bem estranhos Principalmente a criança Que é do terceiro ano Do ensino médio Meu Deus A OST é muito clássica No sentido de Músicas clássicas Mozart Beethoven Tchaikovsky Chopin E blá 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 E blá 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 Afinal A maioria do anime Ela se passa na escola deles E lá só tem os rikinho E música clássica É sinônimo de rikinho Não sei porquê Mas acontece Então A OST Elas combinam muito Com o universo do anime Ouçam elas aí Música 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 O final do anime é bem normalzinho, nada demais. Mas também o enredo ele não coopera para que o final seja alguma coisa muito diferente. Ainda mais que depois vai mudando um pouco o foco do anime e ele deixa de ser a dívida do Haruhi e começa a ser outros focos além daquela dívida do vaso que ele quebrou como eu disse lá no enredo. Bom, esse anime ele é bem diferente, eu vou colocar aqui a opinião do Nash, a opinião pessoal do Nash na análise, não precisa levar em conta, mas eu, Nash, não gosto desse estilo de anime. Por isso que eu disse que o foco são mais as guerreiras do que os guerreiros, mas claro que qualquer um pode assistir, pode gostar desse estilo de anime. Até agora eu estou surpreso com o que eu vi, porque eu nunca tinha visto coisa assim antes. Então, pontos positivos, assim, enredo bem original, porque eu nunca vi nada parecido com isso. Pontos negativos, o enredo ele não é tão interessante assim, por exemplo assim, no ponto de vista do Nash, mas pode ser interessante do seu ponto de vista que está assistindo esse vídeo, porque é um assunto assim, bem assim, diferente, porque eu nunca vi ter sido trabalhado na anime. E pontos neutros, riquinhos, escola e muita confusão e esvoeragem. Ai meu Deus. Então esse foi mais um vídeo, se você realmente gostou, deixa aí o seu like, por favor. Se você quiser, é claro, porque o Nash não briga ninguém a nada. Então, valeu e até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho